No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Olá, amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, a ministra Irine Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Bom dia, ministra, seja bem-vinda. Bom dia, Kátia. Bom dia a todas as emissoras e todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Na pauta do programa de hoje, a terceira conferência de Políticas para as Mulheres e também um balanço da Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes, já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministra, já está na linha a Rádio CBN do Rio de Janeiro. Quem vai conversar com a gente é Cristiane Alves. Bom dia, Cristiane. Bom dia, bom dia, ministra, Irine Lopes. Conforme já foi falado, o governo agora vai se voltar para a autonomia econômica e social das mulheres. Que ações podem incluir as mulheres, facilitar essa autonomia e buscar essa igualdade de gênero nas oportunidades de trabalho? Quais são as ações previstas? Bom dia, Cristiane. A todos os ouvintes da CBN do Rio de Janeiro. Nós estamos discutindo nesta conferência, o tema central do nosso debate é exatamente a autonomia econômica e financeira das mulheres. E nós achamos que a principal ação que o governo pode fazer é, primeiro, nós precisamos de uma referência, nós precisamos de uma referência legal. Então, assim, é muito importante a aprovação da lei da igualdade que está, o projeto, o PL 6653, que já está na Câmara Federal, para que a gente tenha uma referência legal, um marco legal. A questão do financiamento e da capacitação são dois aspectos importantíssimos de uma política nacional de inclusão e de autonomia econômica e financeira das mulheres. Portanto, criar as condições de que o Mulheres Mil seja conhecido, o programa Mulheres Mil do Governo Federal seja conhecido e todas as vagas sejam ocupadas, o objetivo é chegar ao final dos quatro anos do governo da presidenta Dilma, já capacitando 100 mil mulheres para que elas possam absorver conhecimento e se apropriar das possibilidades regionais. a capacitação no sentido de, não só da produção do que ela quer comercializar, mas também a capacitação para que o seu produto ganhe valor e competitividade no mercado e, com isso, ela passe a entender de como fazer o seu processo de contabilidade, de como fazer bem as compras empresas, e o debate também da ampliação dos postos de trabalho remunerado, porque, apesar de termos crescido numericamente no mercado de trabalho, as mulheres ainda são minoria do mercado formal, nós ainda estamos na informalidade. E, por fim, a questão do cumprimento da resolução da OIT, que nós somos signatários e estamos discutindo no Congresso a regulamentação das empregadas domésticas, do trabalho doméstico no Brasil. As trabalhadoras domésticas no Brasil são um contingente de 7 milhões e 300 mil pessoas que precisam ter carteira assinada e todos os seus direitos trabalhistas reconhecidos e cumpridos. Obrigada, Cristiane Alves, da Rádio CBN do Rio de Janeiro, que participa com a gente dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Lembrando que o nosso sinal, o sinal dessa entrevista, está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministra, vamos agora a Garanhuns, em Pernambuco, conversar com a Rádio Marano FM, onde está o Luciano André. Bom dia, Luciano. Ok, Cátia. Muito bom dia. Bom dia, ministra. Nós estamos ao vivo aqui no Jornal Marano e o primeiro questionamento que eu gostaria de fazer para a senhora é com relação às políticas públicas que têm sendo trabalhadas no governo Dilma para as mulheres. Nesse tempo que a senhora analisa o governo da presidenta Dilma, o que a senhora poderia destacar como principal política ao atendimento das mulheres? Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes e todos que estão nos assistindo aí no Pernambuco. Eu destacaria a questão do enfrentamento à pobreza e à miséria. Se a maioria da população pobre brasileira é composta de mulheres, então o programa Brasil Sem Miséria atingirá as mulheres de maneira a fazer com que elas saiam da condição de pobreza a que estão submetidas. Nós também temos discutido bastante junto com o Ministério da Justiça e em uma parceria com o CNJ e todas as instituições do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública que compõem aquele arco de instituições, o funcionamento e o cumprimento da Lei Maria da Penha, para que a gente tenha reduções consideráveis nos níveis de violência e de homicídios praticados no Brasil. Além da ampliação do programa agora, o Ligue 180, que nesses seis anos de existência já atendeu cerca de dois milhões, fez dois milhões de atendimentos de naturezas diferenciadas, pessoas que querem pedir informação sobre diversas questões relativas aos interesses da mulher, além de ser um canal para solicitar informação de como funciona a nossa rede de enfrentamento à violência e também para denunciar casos de violência. Há uma semana atrás, nós lançamos o Ligue 180 Internacional, que vai contribuir com as mulheres brasileiras que estão fora do Brasil e que precisam de um atendimento direto. Então, nós vamos atendê-las aqui no Brasil pelo telefone, elas ligarão a cobrar o Ligue 180, vão falar com as nossas atendentes que estão preparadas, que estão treinadas para receber essas informações e, em seguida, será levado às autoridades competentes. Então, eu destacaria essas questões. Luciano André, você tem outra pergunta? Sim, só mais uma, Cátia. Pois não. Ministra, nós vamos ter, no período de 12 a 15 de dezembro, em Brasília, a realização da terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Quais as ações que a senhora poderia apontar que podem ser discutidas nessa conferência para dar uma maior autonomia econômica e social às mulheres, principalmente daqui do Nordeste? Olha, as mais de 200 mil mulheres que participaram das etapas preparatórias da terceira conferência, discutimos muito a questão da autonomia econômica e financeira das mulheres. Então, assim, nós vamos, nós estamos trabalhando linha de crédito, nós estamos discutindo capacitação dessas mulheres, levando em consideração o potencial regional, onde as regiões onde essas mulheres estão, onde elas moram. Nós destacamos os programas já aprovados, já contidos no plano plurianual, que se trata de inclusão das mulheres no mercado de trabalho formal, a discussão dentro do Congresso Nacional da Lei da Igualdade, a instalação de um sistema eficaz de fiscalização para reduzirmos a presença da mulher no mercado informal. E nós temos, talvez, o maior contingente de trabalhadoras domésticas do mundo, 7 milhões e 300 mil mulheres, que, a partir da resolução da OIT deste ano, o Brasil se compromete a regulamentar e, para isso, nós precisamos da mudança do artigo 7º da Constituição, que diferencia as trabalhadoras domésticas dos demais trabalhadores e trabalhadoras. Nós já temos uma comissão instalada que vai concluir os seus trabalhos no mês de fevereiro de 2012, e essas são ações fundamentais para a autonomia das mulheres no nosso país. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com a ministra Irine Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, vamos agora a Uberaba, Minas Gerais, conversar com a rádio Sete Colinas AM de Uberaba, onde está a Elvia Moraes. Bom dia, Elvia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra. É um prazer participar da entrevista. Ministra, dados da Central de Atendimento à Mulher, recém-instalada, mostram um dado até certo ponto preocupante. Nos casos de agressão física sofrida pelas mulheres, 66% dos filhos presenciam essa violência e 20% sofrem violência também junto com a mãe. Já que no ano passado o presidente Lula sancionou uma lei que proíbe os pais de castigarem os filhos e também estando às vésperas da terceira conferência de políticas públicas para as mulheres, o governo pretende fazer alguma proposta não só para reduzir esses casos de agressão, mas também poupar as crianças e adolescentes? Olha, nós, Elvia, bom dia e é um prazer falar com a minha terra, Minas Gerais. Eu teria a dizer a você o seguinte, que nós já temos o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, que se constitui de uma rede que articula estados, municípios e que se relaciona diretamente, não só com o governo federal, mas também com o Ministério Público, com as defensorias públicas e, particularmente, o papel do judiciário nesse enfrentamento para a redução da violência. A lei sancionada pelo presidente Lula, ela é mais um instrumento, mas o próprio ECA já determina os limites e as responsabilidades na proteção das crianças. O problema que nós temos diante de nós, ele é um pouco, ele exige um pouco mais do que leis, ele exige comportamento, tomada de atitude. É por isso que esse ano, para o cumprimento da Lei Maria da Penha, nós estabelecemos um protocolo de ação com o Colégio de Ministérios Públicos, tanto os estaduais quanto o Ministério Público Federal, buscando uma parceria para dar agilidade às denúncias apresentadas e, agora, nós assinamos, há dois dias atrás, nós assinamos um pacto, incluindo o Supremo Tribunal Federal, incluindo o Colégio Nacional, o Colégio Permanente de Presidentes e Desembargadores de Tribunais de Justiça, o Conselho de Defensores Públicos, o Conselho de Procuradores de Justiça, e o Ministério da Justiça será estendido também ao Ministério da Saúde. O que é que esse conjunto de organismos governamentais e os órgãos do sistema de segurança e justiça do país, o que nós buscamos é exatamente julgamentos rápidos de casos de homicídio, atendimento rápido e julgamento rápido dos processos que dizem respeito à Lei Maria da Penha, ampliação da nossa rede de proteção às mulheres com centros de atendimento, delegacias especializadas, centros de referência de atendimento à mulher, ampliação das casas-abrigos para cumprir as medidas protetivas e, com isso, não só atender as vítimas, tanto as mulheres quanto as crianças, jovens e adolescentes, como também procurarmos criar uma nova postura e uma nova cultura no Brasil de que bater em mulher, agredir mulher é crime. E, quando se agride uma mulher, está se estendendo essa agressão ao conjunto da família. Você tem outra pergunta, Elvia? Sim, eu gostaria de saber da ministra, já que esse serviço também prevê o atendimento às mulheres no exterior, com o apoio das embaixadas e também dos consulados, que tipo de trabalho a ministra se pretende fazer para divulgar esse serviço em Portugal, na Itália, principalmente para aquelas mulheres que, às vezes, não têm tanta qualificação e acabam sendo atraídas por um dinheiro fácil, mas, na verdade, acabam sendo vítimas de cárcere privada ou, então, acabam servindo de isca fácil para o tráfico de drogas. Que tipo de ação se pretende adotar para as autoridades internacionais? Bom, as parcerias feitas com esses países pressupõem informação nas embaixadas, informações nos aeroportos, nos consulados. E nós estamos divulgando o Ligue 180 Internacional através de todas as redes e todas as entidades e todas as organizações que trabalham pelo direito das mulheres. Então, assim, e nós estamos também buscando os meios de comunicação desses países como forma de dar visibilidade a esse número e o conhecimento às vítimas da existência desse serviço. Então, assim, é um trabalho intenso que eu acho que vai dar bastante fruto. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e hoje estamos com a ministra Irine Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, vamos agora a Anápolis, em Goiás, conversar com a Rádio São Francisco 670M de Goiás. A pergunta é de Newton Pereira. Bom dia, Newton. Muito bom dia para você também, Kátia Sartori. Bom dia, excelentíssima ministra Irine Lopes. Prazer em falar com vocês. Ainda dentro desse tema do tráfico de mulheres, ministra, é sabido que grande parte dessas senhoras e senhoritas que migram para o exterior, elas vão iludidas com promessas de empregos, essas coisas todas. Não seria o caso, por exemplo, de se fazer no Brasil uma campanha de orientação, de esclarecimento sobre a dificuldade que elas vão encontrar lá com a questão da língua, do idioma, com a questão dos costumes, para que elas não viajem enganadas, iludidas sobre a promessa de um dinheiro fácil, ministra? Bom dia, Newton, e bom dia a todos os seus ouvintes. Nós já trabalhamos, nós já buscamos esse esclarecimento como um instrumento prévio, como uma prevenção ao que essas mulheres vão encontrar. Então, há publicação, nos aeroportos nós fazemos as orientações necessárias a que essas mulheres possam, se tomarem a decisão efetiva de ir, porque aí ninguém pode fazer nada, é uma decisão que aquela mulher está tomando, mas que ela leve em consideração um conjunto de informações. Não é fácil fazer uma campanha para atingir a todas, porque quando elas chegam nos aeroportos, que é onde a gente pode encontrá-la, ela já está com os seus compromissos assumidos, ela está encantada com aquela possibilidade, e normalmente essas mulheres são vítimas de organizações criminosas, que utilizam essas mulheres para trabalho, praticamente trabalho escravo, ou trabalho análogo a trabalho escravo, em geral, não exclusivamente, em geral no mercado de sexo e droga. Então, mas há também casos de mulheres que saem do Brasil encantadas com um casamento, com um novo relacionamento, e a verdadeira personalidade desses seus companheiros só se expressa quando ela está fora do Brasil, que é a questão do cárcere privado, é muito comum nesses casos. E depois que essas mulheres têm filhos que não são mais de nacionalidade brasileira, porque não nascem no Brasil, elas acabam ficando muito presas, porque não querem se separar de seus filhos. Então, assim, eu acho importante essa campanha, agora nem sempre a campanha por si só acaba chegando às pessoas. Então, assim, é necessária uma parceria entre o poder público, através da SPM, através do Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, mas é preciso essa parceria com a imprensa, que tem nos ajudado e que nós precisamos que continue nos ajudando, com programas, com informações, com matérias, com reportagens, com depoimentos, além, obviamente, de toda a rede de entidades e de organizações e de instituições que lutam pelos direitos das mulheres. Agora, é preciso que as pessoas estejam atentas ao que vai acontecer. Sair do país necessariamente não é um mundo cor-de-rosa, como 100% das pessoas que saem, saem achando que vão encontrar. Nilton Pereira, você tem outra pergunta? Assim, apenas mais um detalhe, é claro que é um assunto recorrente, a ministra já disse até algumas coisas a respeito, mas eu quero abordar a questão da Lei Maria da Penha. É inegável o avanço que já obtivemos no Brasil, desde que a lei foi sancionada pelo presidente, mas ainda temos um índice muito elevado das mulheres que continuam reféns, vítimas e reféns, porque, muito embora a lei lhes garanta alguma coisa, os criminosos, digamos assim, os companheiros que as agridem, continuam soltos, não se tem notícia de muitos deles pagando pelos crimes que cometeram, por motivos, é claro, que a gente tem que discutir depois. Mas, não teria como, ministra, aperfeiçoar mais esse instrumento legal para que as mulheres não sejam reféns, às vezes ficam em abrigos, às vezes ficam na casa, temerosas porque vão sair à rua e vão dar de cara com aquele que as agrediu horas atrás. Nilton, deixa eu te falar a minha opinião bastante sincera. Eu fui relatora da Lei Maria da Penha na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E, assim, sendo bem honesta, eu acho que se nós colocarmos a lei para ser alterada no Congresso brasileiro, nós corremos o risco de retrocesso. Eu diria a você que é um... Não pelo fato de eu ter sido relatora, não é isso. O fato de eu ter sido relatora me dá um conhecimento de todos os debates que foram travados em torno da Lei Maria da Penha. E eu diria que ela é uma das... Assim, ela é próxima de uma perfeição diante do conjunto jurídico brasileiro. E a ONU considera a Lei Maria da Penha uma das três... Não é assim um, dois, três. É entre as três melhores legislações do mundo, encontra-se a Lei Maria da Penha. Qual que é o problema da Lei Maria da Penha? E daí eu tenho uma concordância contigo. A efetivação da Lei Maria da Penha no Brasil ainda é muito baixa. Nós só teríamos condição de fazer uma revisão na lei quando nós tivermos um número suficiente de casos em um tempo. E ela é uma lei nova também, cinco anos. E nós temos um debate de compreensão da própria lei dentro do judiciário que não nos dá condições de fazer uma avaliação antes que esse debate esteja concluído sobre a constitucionalidade ou não do artigo 16 e do artigo 41. Eu digo a você o seguinte, os números são números animadores. Nós tivemos 300 mil processos iniciados nesses cinco anos, nós tivemos 100 mil julgamentos, nós tivemos 10 mil prisões em flagrante, coisa que antes da Lei Maria da Penha não existia. Então, assim, embora o assunto seja sério e a gente tenha pressa de resolver, não acredito que seja alterando a lei que vamos conseguir, mas sim aplicando a lei que nós vamos conseguir alterar esse quadro. E com esse acordo que foi firmado essa semana, ministro, entre a Secretaria de Política das Mulheres, o Ministério da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o CNJ, a senhora acredita que isso agora pode dar mais, a Lei Maria da Penha agora pode ter mais articulação entre todos esses poderes e aí a coisa pode andar melhor? Eu acredito, tanto é que nós colocamos um peso muito grande nessa articulação. Nós fizemos reuniões com o CNJ, eu pessoalmente fui duas vezes esse ano ao Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça, nós assinamos protocolos com eles, eu estive no Colégio de Procuradores, nós fizemos um protocolo também com os procuradores federais, nós estabelecemos um diálogo com os governadores, nós estamos num processo de repactuação nos estados. Então, assim, nós demos a esse tema uma importância muito grande e eu acho que nós estamos ganhando essas instituições para a compreensão da extensão da violência no Brasil. Porque eu acho que também para eles faltava informação, aquela coisa de achar que é um caso aqui, outro ali, não é um caso aqui, outro ali, em 10 anos foram quase 43 mil homicídios provocados por violência doméstica. A cada quatro minutos no país nós temos quatro vítimas de agressão violenta. Então, assim, quando os juízes, desembargadores, ministros, quando procuradores tomam conhecimento desses números, veem a repercussão, percebem o quanto crianças, jovens e adolescentes estão envolvidos nesse processo, eles passam a ter uma compreensão um pouco diferenciada no sentido de se mobilizarem mais. Então, eu acho que a tendência é a gente modificar este quadro. Agora, nós temos pressa, nós, governos, temos pressa, como as mulheres agredidas têm pressa, e eu acho que agora o judiciário e todo mundo vai ter a mesma pressa que a gente. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos com a ministra Irine Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, transmite ainda hoje à tarde a gravação dessa entrevista, também no final de semana, em horários alternativos. Ministra, vamos agora a Belém do Pará conversar com a Rádio Belém FM. Antônio Carlos, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a ministra Irine Lopes. É um prazer imenso falar com você, aqui da Rádio Belém FM, Antônio Carlos. E também aconteceu a terceira conferência na Sra. Política da Paz e Mulheres em Brasília, no dia 12, dia 15 deste mês. E eu lhe pergunto, haveria a possibilidade dessa conferência, para estar em prática as situações críticas das mulheres em todo o Brasil, que sofrem violência com seus maridos e também com seus companheiros. Bom dia. Bom dia, Antônio Carlos. Eu estive recentemente em Belém, eu acompanhei a conferência estadual de Belém. e as nossas conferências, tanto as conferências que foram realizadas nos 2.160 municípios, bem como todas as conferências estaduais que nós tivemos no Brasil, tratou muito do caso da violência. Não exclusivamente, porque nós precisamos também tratar de outros aspectos, das necessidades das mulheres no mundo do trabalho, na autonomia econômica, a questão da participação da mulher na política. Mas essa questão da violência acaba tomando uma dimensão muito grande, porque um espaço grande nas conferências, e não será diferente na Conferência Nacional, porque ele é um fato muito relevante para as mulheres no Brasil. Então, assim, o que nós vamos discutir na conferência é a necessidade de que prefeituras e governos estaduais, decidida e definitivamente, se somem ao esforço do governo federal, porque nós temos dois aspectos a tratar. Um, eu reiteradamente tenho falado, é a ampliação dessa nossa articulação com o sistema de justiça do país em todos os níveis, seja a nível federal, seja ao nível dos estados de primeira instância, mas também nós temos a necessidade da ampliação da rede de enfrentamento à violência. Essa rede é composta pelos centros de atendimento, pelos centros de referência, ela é composta pelas delegacias de atendimento à mulher e ela é composta pelas casas-abrigo. Então, assim, não adianta, o governo federal não pode chegar no Estado e construir e gerenciar essa rede. Essa rede é compartilhada, nós entramos com a capacitação, nós entramos com uma parte dos recursos através dos convênios, mas ela efetivamente é construída e gerenciada por governos estaduais e governos municipais. Por isso que nós sozinhos, nem a Conferência Nacional, nem o governo federal, chegará ele por si próprio à solução desse problema. Por isso, nós temos feito reuniões com os governadores, nós temos buscado a repactuação, já repactuamos no Estado do Espírito Santo, já repactuamos na Paraíba, esse mês nós teríamos a repactuação no Estado da Amazonas, teve um problema de data, eu acho que nós teremos que remarcar. Então, assim, é lá na ponta que a mulher é atendida. Então, lá na ponta, Estados e municípios, nós precisamos de uma mobilização maior e nós estamos buscando essa articulação e essa mobilização em torno da prestação de serviço às mulheres vítimas de violência. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, você tem outra pergunta? Ministra, a minha pergunta é a seguinte, será que os governos, os prefeitos, os municípios, não podendo fazer a sua parte, será que o governo federal poderia multar, então, fazer uma pressão maior para que essa lei seja feita com dignidade para as mulheres? Olha, no governo federal, nós não temos autonomia para estabelecer nenhum tipo de sanção a prefeitos ou governadores, isso é um debate que compete ao legislativo. Agora, o que nós temos procurado fazer é sensibilizar, acompanhar, estar presente, dialogar, buscar a mobilização local. Então, quando nós vamos nos estados, nós conversamos tanto com os governadores quanto com os prefeitos, buscamos conversar com o judiciário local, assim como nós conversamos com os organismos de mulheres, seja a secretaria, seja que tipo de organismos de mulheres os governos locais têm e também nós dialogamos com a imprensa e com a sociedade. Então, assim, essa articulação e essa pressão social popular é que eu acho que fará com que a mobilização de prefeitas e prefeitos, governadores e governadoras sejam maiores neste caso, porque o governo federal vai lá, bate na porta, procura. Então, tudo que nós temos à nossa disposição, nós procuramos fazer. Agora, é fundamental que os parlamentares estaduais também façam o debate da questão do PPA e da questão orçamentária, destinando recursos para a implementação dessas políticas, assim como os governadores nas suas mensagens e os prefeitos precisam prever recursos para ampliar a rede, de não só contar com os recursos que o governo federal pode repassar. Então, mas eu acho que juntos nós poderemos superar esse problema. Este é o programa. Bom dia, ministro. A nossa convidada de hoje, a ministra Irine Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministra, vamos agora a Maceió, em Alagoas, conversar com a Rádio Jornal 710 AM. Moreira da Silva, bom dia. Muito bom dia, Cátia. Muito bom dia, ministra Irine Lopes. Ministra, aqui em Maceió, em Alagoas, a Secretaria da Defesa da Mulher, através da secretária Catebole, realiza um trabalho muito bonito em defesa da mulher alagoana. E isso também acontece nos municípios alagoanos. Como a senhora vê esse trabalho da Secretaria de Defesa da Mulher do Estado de Alagoas, ministra? Olha, eu já estive em Alagoas duas vezes esse ano, já tive oportunidade de conversar e me reunir com o governador e com a secretária Cátia. Já tivemos oportunidade de lançar o primeiro plano municipal de enfrentamento à violência à mulher que nós fizemos em Maceió. Então, assim, eu acho que no Estado de Alagoas tem uma movimentação tanto de políticas públicas quanto de mobilização social muito forte em torno dos interesses das mulheres. Então, eu também estive presente à conferência a essa mobilização e eu acho que é muito promissor. Eu acho que esse... Tudo, os convênios que nós firmamos e os planos que foram aprovados têm condições de serem implementados e com isso a gente ter uma alteração significativa na vida das mulheres do Estado de Alagoas. Vocês estão aí de parabéns com o trabalho que é feito. Moreira da Silva, você tem outra pergunta? Não, muito obrigado, Cátia, e recebo aí vocês de todos um caloroso abraço do povo de Alagoas. Obrigada, Moreira da Silva da Rádio Jornal 710 AM de Maceió, Alagoas. E lá do Nordeste vamos agora para o Sul do País, ministra. Sabe que nesse programa a gente roda o país, né? Tá bom, essa viagem pelo Brasil está ótima. Vamos a Bagé no Rio Grande do Sul conversar com a Rádio Difusora AM. A pergunta é de Angélica Simões. Bom dia, Angélica. Bom dia, bom dia, senhora ministra. Falamos aqui como você falou, de Bagé, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. A nossa pergunta para a senhora ministra é sobre a possibilidade de construção de mais casas de abrigos às mulheres vítimas de violência, pois sabemos que muitas cidades já as têm, inclusive aqui na nossa região. Essa chamada casa de abrigo ou casa de passagem às mulheres vítimas de violência podem ser construídas em várias cidades brasileiras? Como se dá isso? Bom dia, Angélica. Bom dia ao povo do Rio Grande do Sul, em especial ao Bagé. Olha só, a casa-abrigo é um dos instrumentos importantes para o cumprimento das medidas protetivas contra a mulher que está ameaçada e que corre risco. Então, nós podemos e devemos construir mais casas-abrigos. Infelizmente, nós gostaríamos que não existisse porque a existência da casa-abrigo só confirma o nível de violência e a necessidade que tem de separação de corpos porque a mulher corre risco. Então, o que nós temos dialogado com governadores, com prefeitos, é ampliação dessas casas-abrigos de maneira a cobrir e a criar condições para que todas as regiões no Brasil tenham este equipamento público tão importante. Há regiões e há municípios em que a população justifica uma casa-abrigo exclusivamente para aquele município que são os municípios maiores. Mas, em municípios menores e municípios pequenos, nós temos trabalhado consórcio entre os diversos municípios, principalmente se a proximidade geográfica deles facilita a locomoção, porque a família precisa visitar, afinal de contas, a mulher estar numa casa-abrigo é separar do agressor, não separar do mundo ou do convívio do restante da família. Agora, eu já disse e reitero, é necessário que tenha interesse por parte do governo municipal e estadual para que essa parceria com o governo federal possa tornar realidade esta ampliação das casas-abrigos pelo Brasil afora. Angélica? Oi, eu tenho mais uma pergunta, possível? Sim. O Ministério tem algum recurso a repassar aos municípios ou essa questão é direta somente com as prefeituras? Não, o Ministério tem recursos, nós fazemos parcerias. Então, os municípios que têm interesse devem enviar os seus projetos, nós analisaremos os projetos, se eles estiverem bem fundamentados e se eles estiverem projetos de acordo com a legislação vigente, os convênios serão firmados e os recursos serão repassados. Diversas casas-abrigos e muitos outros equipamentos no Brasil são feitos desta forma. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Este programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. A nossa convidada de hoje é a ministra Irine Lopes da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ministra, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Bandeirantes de São Paulo, William Cury. Bom dia. Bom dia, capitão Santoro, e bom dia, Irine Lopes. Em relação aos brasileiros que vivem no exterior, depois de relatar da violência sofrida, de que forma a mulher que será amparada tanto pelo governo brasileiro quanto pelo país em que ela estiver, há vontade suficiente para superar nas maneiras diplomáticas e quanto ao agressor também, de que maneira ele pode ser punido? Bom dia, ministra. Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O nosso Ligue 180 Internacional é um programa que foi discutido e negociado previamente pelo Ministério de Relações Exteriores e o Ministério da Justiça junto com a Secretaria de Política para Mulheres. Então, esse programa, ele prevê trabalhar com a legislação internacional e com os acordos bilaterais que o Brasil tem com os países onde o programa está instalado. Nós começamos com Espanha, Portugal e Itália. Não se restringirá a esses países. A intenção é de ampliação do programa. Como funciona? Nós receberemos a ligação da vítima. Ela falará conosco aqui no Brasil. nós receberemos a ligação na nossa central de atendimento. A ligação será a cobrar. Então, nós vamos separar a partir de identificar os casos. Nós vamos separar e encaminhar porque cada caso é um caso diferente. Então, assim, haverá casos em que será diretamente direcionado à Polícia Federal quando, por exemplo, se tratar de tráfico ou se tratar de trabalho escravo ou se tratar desse tipo de situação. em outros casos, bastará que nós encaminharemos ao consulado brasileiro e talvez o serviço que aquela pessoa precise, a própria rede de serviço daquele país onde ela está é suficiente, basta que ela procure. Haverá outros casos, como, por exemplo, casos que envolvem crianças, que envolvem filhos, que necessitará da interveniência do nosso consulado ou da nossa embaixada onde essa mulher estiver. Então, assim, todos eles têm, todos esses casos serão tratados, obviamente, de acordo com com os nossos acordos bilaterais assinados com os países onde o serviço está instalado. Ministro Irine, vamos agora a Linhares, no Espírito Santo, conversar com a Rádio Globo de Linhares, onde está Eduardo Alencar. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Kátia, bom dia também à ministra Irine, prazer falar com vocês. ministra, vamos voltar um pouquinho na parte da desigualdade entre os sexos, que é de conhecimento de todos, inclusive, foi até falado um pouco aí no programa já também, sobre a questão do salário mesmo entre homens e mulheres, que nós sabemos que hoje ainda existe uma diferença, principalmente pra homens e mulheres que ocupam cargos, que tem mais ou menos ali, são cargos semelhantes, né, vamos dizer assim. E nós sabemos que isso é um dos grandes problemas ainda na desigualdade que vai ser debatido na terceira conferência nacional de políticas para as mulheres, que começa na próxima segunda-feira, né, em relação aí à construção da autonomia econômica e social das mulheres. Agora, ministra, não seria um caso também de uma mudança na nossa educação já desde a base, fazendo assim, talvez com que os homens consigam enxergar as mulheres como parceiras, no real sentido da palavra, e não assim como concorrentes, para que eles enxerguem as mulheres mesmo com mais igualdade, para a gente tentar combater mais essa desigualdade que existe ainda entre os sexos. Bom dia, Eduardo. Um prazer falar com Linhares. Passei aí domingo, viajando aí pelo interior do nosso estado. na verdade, não há, eu até tive oportunidade de falar aqui hoje que não bastam as mudanças de legislação, nós precisamos de uma mudança de postura, uma mudança de cultura, e essa questão da participação da educação e da escola neste processo é fundamental. O Ministério da Educação tem dois programas de formação de professores que é fundamental nessa mudança de postura e cultura. E o GDE, que é o programa de gênero e diversidade que forma professores, que os prepara para trabalhar no espaço educacional e o espaço da escola de uma nova maneira, não daquela maneira tradicional que sempre coloca as meninas no plano inferior ao plano que está colocado os meninos. Então, assim, nossa pretensão é que até o fim do governo da presidenta Dilma, que tem um compromisso inarredável com a alteração das condições de vida das mulheres brasileiras, a gente possa formar 220 mil novos professores dentro desse programa de gênero e diversidade para que eles, ao atuarem na escola, ali naquele ambiente, eles já comecem a preparar as novas gerações para não reproduzir como tem sido feito de maneira permanente até então a reprodução dessa desigualdade entre homens e mulheres. Então, assim, essa é uma iniciativa fundamental para que nas famílias e nas escolas a gente tenha uma nova geração que considerem meninas e meninos em igualdade de condições e oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, para o seu desenvolvimento econômico, para o seu desenvolvimento afetivo, tudo isso que nos torna a cada um de nós cidadãs e cidadãos completos e donos dos seus direitos. Eduardo Alencar, da Rádio Globo de Linhares, você tem outra pergunta? Não, Cátia, estou satisfeito com a resposta da ministra, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês, a Ed Linhares, pela participação nessa rede de emissoras que compõem o programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que estamos no rádio e na televisão, esse programa é multimídia e a nossa convidada de hoje é a ministra Irine Lopes da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ministra, vamos agora ao Acre, lá em Rio Branco, conversar com a rádio difusora acreana AM, Jorge Brown, bom dia. Ministra, a gente já estaria desfazendo, já da cidade do Acre, nós temos diversas políticas de ações incrementadas com relação ao combate da Secretaria da Secretaria da Secretaria da Secretaria de Política. O que a Secretaria da Secretaria fazia com relação às mulheres produtoras rurais? É que hoje, nós sabemos que nas áreas rurais de todo o país existem muitas mulheres que atuam para si o papel de chefe de família e essas mulheres têm uma jornada de trabalho na lavoura, uma jornada de trabalho em casa e essas mulheres também são vítimas de violência. Eu tenho que saber quais as propostas que o Acre, a Secretaria está pensando em fazer para melhorar a sentença de diversas mulheres que atuam o papel de homem e de mulher dentro da secretaria. Bom dia, Jorge, e é muito bom falar com vocês aí no Acre. Uma das nossas maiores preocupações nesta questão da autonomia econômica e financeira das mulheres é como tornar as mulheres do campo e da floresta nas mesmas condições das mulheres que estão nos grandes centros urbanos. Então, assim, nós precisamos e estamos trabalhando uma... Nós estamos defendendo a ampliação de recursos para o Pronaf Mulher que dê a essas mulheres, principalmente as mulheres que são chefes de família, condições de trabalho digno e de retorno financeiro suficiente para que elas deixem a pobreza e a miséria. Então, assim, essas mulheres também estão incluídas no programa Brasil Sem Miséria que a presidenta Dilma lançou esse ano e que é conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estabelecemos a necessidade e vamos começar a funcionar no início do próximo ano com as unidades móveis para a identificação dos casos de violência, já que essas mulheres que são vítimas de violência que estão lá no interior, elas... Lá no campo, na floresta, na roça, como nós chamamos no Brasil, elas têm dificuldade tanto de transporte quanto às vezes também elas não têm nem onde procurar ajuda porque a delegacia especializada de mulher mais próxima está muito longe do seu lugar de moradia. Então, por isso, as unidades móveis para identificação e as primeiras providências necessárias ao atendimento a essas mulheres. Além de que não só o Pronaf mulher, na nossa opinião, é suficiente para dar a essas mulheres a autonomia econômica e financeira que elas precisam. Então, assim, a identificação de uma rede, uma corrente de uma cadeia produtiva no local, naquela região, aproveitando aproveitando materiais que são típicos daquela região para que essas mulheres possam produzir, vender e viver dos seus produtos. Então, para isso, crédito e capacitação e abertura de mercados é fundamental para que esses produtos também sejam vendidos efetivamente e que também as mulheres não vão competir entre si. uma mulher produz o mesmo produto que a sua vizinha e o mercado é o mesmo. Então, assim, essa cadeia produtiva ela pressupõe recursos, capacitação e abertura de mercado para que esses produtos sejam vendidos e essa mulher tenha o suficiente para viver com dignidade junto à sua família. Ministra, vamos agora a Campo Grande no Mato Grosso do Sul conversar com a Rádio Capital FM. Raul Ratier, bom dia. Bom dia, bom dia para todos. um prazer falar com a ministra e dizer que aqui no Mato Grosso do Sul nós temos valorizado e muito as mulheres, precisa mais. Nós temos umas quatro, cinco secretárias de Estado que são mulheres, outro tanto na Prefeitura, aqui na capital sul, Mato Grosso do Sul. Mas, mesmo assim, ainda faltam muitas coisas porque, afinal de contas, sem as mulheres a vida ficaria muito, mas muito sem graça. Mas, tudo bem. eu queria falar para a ministra o seguinte, não há necessidade de exigir mais das autoridades, né, porque aqui em Campo Grande nós tivemos recentemente uma senhora que foi assassinada pelo companheiro e ela foi umas dez vezes na delegacia, inclusive da mulher, reclamar, pedir ajuda e não receber a ajuda necessária. Se a gente vai ser recebida não teria acontecido. A senhora não acha que a gente deveria dar uma maior atenção às autoridades, às reclamações, aos pedidos das mulheres? Bom dia, Raul. Este caso, infelizmente, está restrito à responsabilidade do governo estadual. Então, assim, se nós temos uma mulher que procurou uma delegacia especializada para fazer uma reclamação contra o seu agressor e nenhuma providência foi adotada, este delegado ou esta delegada ou o escrivão ou quem atendeu essa mulher precisa passar pela corregedoria e um inquérito precisa ser aberto, porque uma mulher foi morta por omissão de um agente público e isso é grave. Então, assim, eu concordo contigo de que tem que ter um rigor grande nessa questão. Agora, nós não precisamos nem inventar leis novas, porque as leis que estão aí dão conta de fazer. O que precisa é que as autoridades assumam efetivamente as suas responsabilidades. E o Ministério Público do Mato Grosso do Sul obviamente deverá tomar as medidas cabíveis a este caso pedindo e fazendo investigação sobre a omissão deste agente público que faltou com a sua responsabilidade provocando a morte dessa mulher. Este é o programa Bom Dia Ministro. Eu sou Kátia Sartori, a ministra Irine Lopes da Secretaria de Políticas para as Mulheres e a nossa convidada de hoje no programa. Ministra, vamos agora a Manaus, na Amazonas, conversar com a Rádio Difusora FM de Manaus. Eduardo Silva, bom dia. Bom dia. Eduardo Silva, Rádio Difusora do Amazonas. Ministra, primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa de estender do programa do Rio de Janeiro, até, por exemplo, a Itália, a Espanha e Portugal, a França e Espanha, que é o foco maior desses problemas. Dois questionamentos, ministra. O primeiro, qual é a mecânica de funcionamento dessa ferramenta? Existe uma força parecida do governo brasileiro que irá ter um consulado, uma embaixada ou um acordo com esse país para resolver essas demandas? E o outro questionamento, a meu ver, é o mais importante da minha participação, é o seguinte. Nós sabemos que, eventualmente, pode ser que uma dessas pessoas, uma dessas mulheres, em situação de risco em algum desses países, não tenha conhecimento dessa ferramenta. Existe a possibilidade de que familiares seus aqui no Brasil possam acionar o 180 para que elas sejam salvas de indecíduos no país onde estiverem, lá na Espanha, Portugal ou qualquer um que seja? Bom dia, Eduardo. Sim, as duas perguntas que você fez. Nós temos condições de atender essas mulheres vítimas a partir de um telefonema e de um contato feito por um familiar onde ele faça o relato. Porém, para tomar as medidas cabíveis ao caso, nós precisamos da anuência e da concordância da vítima. Então, assim, o primeiro contato pode ser feito por um familiar, mas é onde nós vamos explicar o que nós vamos fazer, mas a medida seguinte só poderá ser adotada mediante a concordância dessa vítima. E a rede que funcionará para garantir a prestação desse serviço inclui a Polícia Federal, inclui a SPM, inclui os nossos consulados e as relações que nós temos com os organismos internos desses países que estão ligados ao atendimento de cada caso conforme ele se apresentar. Ministra, vamos agora a Porto Velho em Rondônia conversar com a Rádio Caiaria AM de Porto Velho. A pergunta é de Thais Leite. Bom dia, Thais. Bom dia, ministra Irine Lopes. Políticas públicas aqui da nossa região que vai ser minha pergunta. Ministra, quais políticas quais políticas públicas desenvolvidas para as mulheres na região norte visto que os dados aqui na nossa região têm aumentado? O que pode ser para as mulheres e para que essas mulheres não voltem para esses homens que é violento? Olha, Thais, nós não temos políticas regionais ainda. Acho que chegaremos a isso e a repactuação está levando enquanto nós fazemos a repactuação do enfrentamento à violência contra a mulher nós agora estamos começando a levar em consideração as diferenças regionais. Então, assim, um dos problemas não único, não único, inclusive eu mesmo fiquei bastante surpresa com o número de mulheres que têm independência econômica em relação aos seus agressores e ainda assim são vítimas dessa agressão. Então, assim, não é, não existe essa coisa de que só as mulheres pobres são agredidas. Infelizmente, a agressão às mulheres é uma coisa de A a Z, percorre todas as idades, percorre todas as faixas educacionais, percorre todas as regiões do país e também passa por todas as faixas econômicas. Então, agora é fundamental e nós temos discutido essa questão com os governadores em especial, que seja dado capacitação e que seja aberto frentes de trabalho para que mulheres que só voltam pelo seu agressor por causa da sua dependência econômica, fique livre disso e que dentro das casas-abrigo e dentro dos centros de atendimento, a gente comece uma rede de formação para preparar essas mulheres para o mercado profissional. Ministra Irine Lopes, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença em nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído com informações para o nosso país. Com certeza. Obrigada, ministra, e obrigada a todos que participaram conosco dessa rede e até o próximo programa.